Muita gente por aí tem dúvidas sobre qual o melhor capacete para se comprar. Diante das várias opções que temos hoje aqui no nosso mercado, dois modelos se destacam. Axis Eagle e Axis Draken. Quais as diferenças entre eles? Será que eles são bons? Eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao canal 4 Canex. Axis Eagle e Axis Draken. Dois capacetes queridos pelos brasileiros. Nesse vídeo eu vou destacar as características de cada um e também vou mostrar cada um deles em detalhes. Nossa, isso faz eu lembrar da primeira vez que eu comprei um capacete, que eu cheguei numa loja lá na General Osório em São Paulo e eu não tinha ideia nenhuma de qual capacete eu escolher, qual o tamanho do meu capacete, eu não sabia nada de capacete. E eu lembro que no dia eu recebi uma aula sobre capacetes do vendedor e eu aprendi que cada capacete tem sua proposta, assim como as motos. Desse lado temos o capacete Axis Eagle e desse outro o capacete Axis Draken. Ambos são capacetes full face fabricados em ABS. Possuem tecido antialérgico, forro removível, bavete, design aerodinâmico, sistemas de ventilação aqui ó, de fácil acesso, sistema de troca rápida de viseiras, e suas viseiras são de 2mm em policarbonato e possuem travas. E também eles têm o EPS multidensidade e canaletado, para uma maior absorção de impacto. Mas já que estamos falando aqui de EPS, por que não mostrar ele antes de ser colocado aqui dentro do capacete? Minha amiga Dai Miguel mandou um vídeo diretamente lá da fábrica dos sonhos da Axis, mostrando o EPS antes de ser colocado aqui no capacete, para vocês terem uma ideia melhor de como funcionam essas canaletas. Aqui no vídeo já vemos o EPS e as canaletas dele. Essas canaletas proporcionam uma maior absorção de impacto, além de ajudar também na ventilação do capacete. É o EPS que ajuda a salvar a sua vida. Bom, até aqui já deu para entender o porquê esses capacetes são tão queridos pelos brasileiros. Mas para te ajudar ainda mais nessa sua escolha, vamos dar uma olhada aqui na diferença entre os dois. O Eagle tem um peso de 1450 gramas, mais ou menos 50, dependendo do tamanho que você comprar, né? Porque muda ali a espessura do EPS. Ele é um projeto completamente pensado no público brasileiro, por que o brasileiro gosta de um capacete silencioso, confortável e leve. Ele tem as entradas aqui, ó, entrada de ar e saída de ar, sempre na cor preta. Aqui também ele possui a narigueira esportiva, que também é removível. O Axis Draken já tem um peso de 1500 gramas, mais ou menos 50 também, por causa do tamanho do EPS, dependendo do tamanho do capacete. É um capacete com design mais esportivo, com casco aqui mais alongado, justamente para ter uma melhor aerodinâmica. E ele é o primeiro e único capacete certificado aqui no Brasil em tamanho 64. As entradas e saídas de ar dele são sempre pintadas aqui, da cor do capacete. A narigueira do Draken é fixa, e parece aí que vai ter uma alteração de design nela. E caso você queira ficar aqui com os dois capacetes, cara, sabe o que é o mais legal disso? Eles têm as viseiras compartilhadas. Então, se você quiser tirar a viseira aqui do Draken e colocar no Eagle, ou tirar do Eagle e colocar no Draken, você pode. Queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque eu trago conteúdo aqui para vocês toda semana. Então, se você é realmente apaixonado por motos igual eu, se inscreve aqui embaixo. E se por acaso você ficou com alguma dúvida sobre esses capacetes, deixa aqui nos comentários, porque eu vou responder todo mundo. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Bom, até aqui já deu para entender um pouco esses capacetes. O que é que é aquilo? Um bicho, velho. Nossa, entrou uma joaninha aqui. Da onde, velho? Projeto pensado exclusivamente... Ah! Imitando carreta. Freia. Ai, Jesus amado. Ai, desgraça. Coisa de Deus. Não! Aqui, de novo. Tchau, tchau, tchau.